Como é que pode ter um relacionamento, a pessoa fica cismando qualquer besteira. Só que eu pergunto, tem uma besteirinha aqui, a pessoa tá cismando com o namorado. Gente, como é que pode ter uma... Pode filmar, consiga! Pode ser pegadão. Toma um beijo, normal. Tá acertado. É, normal, não te conhecia ainda, entende. É, no passado. É, se eu não te conhecia ainda, não tem que ter ciúmes. Se não ficou com outras pessoas antes de chegar nele? Não, ele é com nada. Aí é golpe, viu? Não, não tem que ter golpe. Tipo, não que você queira saber, mas a minha tem peixe no peito, nos dois peitos. Eu conheço. Como que ele conhece? Como que ele sabe que a minha tem dois peixes no peito? É sério. É sério. Uma magrinha, uma magrinha aqui, tatuagem, né? Não, é pior dar a palinha. Não fala não, mas espera. Depois não fica a menina aqui, mas eu conheço. Você conhece, né? Normal. Teve uma foto dela, outro dia, tá me mandando. Mandou foto? Outro dia. Deixa eu ver. Outro dia, tem que ter peixe no peixe. Cadê uma salada? Tá aí. Um mês que esse dia é esse. A gente tava se falando normal, mas... Olha pra isso que tava se falando lá. Será que ele já parou de gravar, hein? Não, é sério. Não, eu tô falando sério agora. Como é que ele sabe que tem peixe? Não, eu tô falando sério agora. Para de gravar isso. Ficou nervosa ela. Não, para de gravar isso. Tira a camisa. Como que é o senhor? Ela tá me concentrado aqui, viu? Enfim, ele conhece a menina, né? Tá fazendo sério, claro, né? Eu vou te mandar... Para de gravar aí. Que eu já perdi a paciência, tá vendo? Não, calma. Eu já... Agora tá falando sério, Elias? Para de gravar aí. Para aí. A foto, pera aí. O medo em tomar o colo é tão grande. E eu não tô falando sério. Parei. Me dá logo uma vela grande para me segurar aqui. Nojo. É para ir embora? Vamos embora, amor. Preciso ficar desligado de beijo. Vai ficar caçando discórdia aqui. Caçando discórdia? Não, jamais. Que isso. Felicidades, Juca, casal. Meu casal. Não, Vitão, não. Vamos ver que acabou. Pera aí.